E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui, trazendo para vocês mais um guia de progressão em Monster Hunter Rise Hoje mostrando builds, para você progredir na história utilizando as Dual Blades, beleza? A gente já fez outros vídeos aí de builds no canal, se você quiser conferir, você pode ir na playlist builds Eu vou deixar o link na descrição ou você pode ir até a aba de playlists aí do canal, você vai encontrar facilmente também Se você caiu de paraquedas, esse canal tem um foco enorme em Monster Hunter, cobrou outros jogos action RPGs também Se você curte esse gênero, se inscreve aí que você vai gostar Tá rolando um sorteio de Monster Hunter, caso você queira participar, as regras são muito simples Eu vou deixar o link aí na descrição e deixo o convite para que vocês possam participar do nosso grupo do Discord O link vai estar na descrição e a gente está reunindo a galera para jogar junto lá, então, com mais pessoas, mais interessante, beleza? Beleza? Então, eu conto com vocês Então, dados os recados, bora para o vídeo Primeiro Mixer de 7 que eu vou mostrar, pode ser feito no final do ranking baixo, beleza? Então, você já tem que ter enfrentado o Tigrex ali, por exemplo, o Anjaná E eu vou mostrar algumas opções também de duplas lâminas Mas é bom que você tenha essa mentalidade de, durante a campanha, já forjar uma para cada elemento, tá? Que a Dual Blade é muito forte nessa questão elemental, então você já vai progredindo durante a história As árvores de armas, fechou? Então, vamos lá! A gente está aqui com as labaredas afiadas, mas eu vou mostrar outras opções também Elmo de Barrote, Armadura de Tigrex no peito, Braçadeiras de Tigrex aqui E Cintura de Anjaná, Grevas de Lingote, basicamente Estamos com 172 de ataque, menos 5% de afinidade, 153 de defesa Skills, reforço de ataque nível 4, espancador nível 3, olho crítico nível 1 e tampões nível 1 Então, aqui embaixo a gente tem acesso a poucas opções de habilidades Inclusive, exploração de fraqueza fica só no rank elevado Então, geralmente a gente foca em aumentar o atributo ataque, beleza? Então, aqui a gente já consegue colocar o reforço de ataque nível 4 Que aumenta em 5% ali, tem um bônus de 7 O espancador aqui, que é uma habilidade interessante pra rank baixo Ela aumenta 10% do poder de ataque Quando o seu medidor de fio, né? A sua afiação da arma, estiver verde ou abaixo As Dual Blades, elas gastam muita afiação Então, é bem comum você ficar ali na afiação verde e abaixo disso, tá? A gente ganha esse 10% a mais de ataque aí Que é muito bem-vindo, beleza? Nesse momento do jogo, é muito comum você ficar no verde e abaixo Aí vem um olho crítico aqui de brinde e um nível também de tampões de brinde, tá? Reduz os efeitos do rugido fracos dos monstros Mas, geralmente, quando a gente builda pra tampões, a gente avança o nível dessa habilidade Então, aqui veio mais de brinde mesmo, beleza? Vou mostrar algumas opções de armas pra esse momento do jogo A gente tem aqui as labaredas afiadas 2, que é uma arma de fogo 130 de ataque, 23 de fogo Menos 10% de afinidade, uma barra de afiação legal Essa barra verdinha ali, tá bem interessante, né? Que comba bem com a nossa habilidade espancador Então, ela acaba compensando essa perda de afinidade que a gente tem Outra opção legal é os floretes jurados 1 É uma arma de água, 150 de ataque, um pouco de afiação verde E elemento de água, 13, afinidade 0 Outra opção boa pra esse momento, já é uma arma de raio É o fulgor do usurpador 1 Tem 120 de ataque, uma barra verde ali, bem interessante 20 de elemento e afinidade 0% Pra arma de gelo, temos a mente gelida 1, 150 de ataque Uma barra verde não tão grande, mas o ataque acaba compensando isso 18 de gelo e 0% de afinidade Pra dragão, temos a arma alta, a iron com 130 de ataque Um pouco de afiação azul já 13 de dragão e 10% de afinidade Agora eu vou mostrar a nossa primeira build de rank elevado Você já tem que ter enfrentado o barrote, ok? Tem um vídeo no canal que eu ensino também Como você vai liberar essa parte de armadura Elitros de espio S Basicamente, o vídeo lá vai falar Pegue isso no início do rank elevado, tá? Vai estar na nossa playlist de guias de iniciantes Ok? Basicamente, então a gente usa aqui o elmo de barrot S Armadura de caçador S Avambraços de barrot S Elitros de espio S Grevas de lingote S E eu tô mostrando aqui uma dual blade Mas eu vou mostrar algumas opções elementares que a gente tem pra esse momento do game Aqui a gente tem 186 de ataque 10% de afinidade Defesa 290 Reforço de ataque no nível 6 Olho crítico nível 2 Exploração de fraqueza nível 2 Um nível de artesanato Bloqueio ofensivo Deslizamento de afinidade Reforço de defesa Então a gente consegue aumentar o nosso reforço de ataque nesse momento do jogo Pro nível 6 Então a gente aumenta 8% e ganha um bônus de 9 Olho crítico A gente aumenta aqui No nível 2, né? Ele vai conceder 10% de afinidade E no início do ranking elevado a gente já tem acesso à exploração de fraqueza Ok? Dois níveis de exploração de fraqueza Com isso a gente ganha 30% de afinidade Com os outros 10% a gente fica com 40% de afinidade O que significa? Significa que a gente tem 40% de chance de causar dano crítico Sempre que a gente acerta o monstro Beleza? Então a gente começa a aumentar o nosso dano crítico No início do ranking elevado Um nível de artesanato Pra aumentar um pouquinho a afiação da nossa arma E segurar um pouquinho mais, né? Aí a questão da afiação Antes da gente voltar a afiar a arma E algumas skills que vieram de brinde Apenas, né? Bloqueio ofensivo Que aumenta 100% e não tem utilidade nenhuma nas dual blades Deslizamento de afinidade Vira e mexe a gente até ganha um pouquinho de afinidade usando isso aqui Mas é bônus total E reforço de defesa que veio de brinde também aumentando o atributo aqui em 5 No início do ranking elevado a gente foca mais na afinidade E deixa de lado a habilidade espancador Já que as armas vão começar a evoluir pra afiação azul Beleza? Eu vou mostrar aqui algumas opções De fogo, por exemplo A gente tem a arma do Acnusson Com ataque 150 Ela já tem um pouquinho de afiação azul E o fogo Elemento aqui no caso 15 de elemento E um engaste nível 2 Pra arma de água a gente avança na árvore Referente a última arma que a gente usou lá no ranking baixo Ok? Florete jurado os dois Ela vai ter 160 de ataque Afiação azul 13 de água Lembrando que as armas elas têm aumentos ali também Tá? Então você pode aumentar por exemplo o reforço de ataque Ou reforço de elemento Vendo as habilidades de frenese Isso tem também nas armas lá de ranking baixo que eu mostrei Beleza? Então quando você for já faz o aumento também da arma Pra arma de raio e um bônus de paralisia A gente tem a arma do Kezu que é muito interessante pra esse momento Ela tem 150 de ataque Afiação azul Elemento raio 28 14 de paralisia 10% de afinidade Engaste nível 2 e 2 Engaste nível 1 Muito bom E ainda tem o reforço aqui Você pode colocar O reforço de ataque nível 4 Muito boa essa arma do Kezu nesse momento do jogo Pra arma de gelo a gente vai ter a mente gelida 2 Ataque 170 Ela ainda tem a afiação verde Mas esse ataque ainda compensa Elemento 22 Engaste A gente tem o engaste nível 2 E tem um aumento aqui ainda Que a gente pode colocar O reforço de gelo nível 2 Aumentando ainda mais o nosso elemento Beleza? Pra arma de dragão a gente vai ter aqui A cor no H2 Ela tem 150 de ataque Um pouquinho de afiação azul Dano de dragão 15 Um engaste nível 1 E a gente pode fazer um aumento ali De reforço de elemento dragão 2 Nela, tá? Geralmente as armas de dragão São um pouco mais limitadas aqui Durante a história E no endgame a gente Costuma ter algumas opções mais interessantes Beleza? Bom pessoal, acabei esquecendo de falar dos aumentos de armas Das nossas armas de rank baixo Mas basicamente você vai aumentar o elemento em todas, tá? Exceto na de dragão Que é a alta iron Que você vai aumentar o ataque Nas opções que elas tem de aumento Beleza? Agora mostrando aqui os equipamentos Já avançando um pouco mais No rank elevado A partir dos 6 estrelas Beleza? A gente já vai ter a opção De fazer essa armadura aqui Prendedora Canalizador S Traje de remobra S Essa armadura aqui Se eu não me engano A masculina dela Vai ser a do Mestre Utsushi Ok? Tem o traje de remobra Você vai ter que pegar a remobra Lá no mapa de gelo Pra abrir também Pra que possa aparecer pra você E basicamente a gente tem Avambraços de barrote aqui L-Truth de espio S E grevas de lingote O que mudou foi essas duas partes Basicamente Eu vou mostrar algumas opções Também de armas Pra esse momento do game Então a gente tem aqui 179 de ataque 10% de afinidade Defesa 307 Habilidades Reforço de ataque nível 4 Olho crítico nível 2 Exploração de fraqueza nível 2 Fio navalha nível 2 Disparo extra nível 2 Reforço crítico nível 1 Deslizamento de afinidade nível 1 Messias de cabo insetos nível 1 Nesse momento a gente sacrifica Um pouquinho o nosso ataque Pra conseguir manter a nossa afiação Já que algumas armas vão ter Afiação azul já A gente consegue maior dano Com a afiação azul Então a gente sacrifica Um pouquinho O nosso ataque Pra manter a nossa afiação azul Por mais tempo Durante a batalha Ok? Então com o reforço de ataque 4 A gente tem mais 5% Aqui De ataque um bônus de 7 Olho crítico nível 2 Vai nos dar aqui 10% de afinidade Exploração de fraqueza Mais 30% Então a gente tem 40% Base aqui, né? Com essas duas Mais a afinidade da arma Dependendo da arma Que você for utilizar O fio navalha Que vai ativar 25% do tempo Ou seja Sempre que você Estiver ali batendo no monstro 25% das vezes Você não vai gastar afiação Tá? Isso já mantém bastante A nossa afiação No decorrer da batalha E aumenta o nosso dano Se a gente mantém mais tempo Batendo ali na afiação azul A gente tá batendo mais tempo Com mais dano, né? Cada barra daquela de afiação Tem dano a mais Dependendo da cor Tem um vídeo aqui Só sobre afiação no canal Caso vocês queiram entender melhor Ok? Reforço crítico A gente ganha aqui Um nível E aumenta o nosso dano aí Em 30% Quando a gente causar dano crítico Nos monstros E de brinde Deslizamento de afinidade Mestre cabe inseto Que estende em 30% O tempo que você pode Manter um cabe inseto Já ajuda um pouco também A gente pega aqueles Cabe insetos No meio do mapa Até ele se esgotar Demora um pouco mais Acaba sendo Um extra aqui Mas já ajuda também Algumas armas viáveis Para esse momento Então a gente pode fazer O upgrade da nossa arma de fogo Do Acnossom 190 de ataque Afiação azul Elemento fogo 25 Um slot Nível 2 Afinidade 0% E ela tem um aumento aqui A gente pode fazer O aumento do reforço de fogo Também Nível 2 Ok? Para a arma de água A gente continua O upgrade da árvore Da guilda No caso chegando Ao sabre sagrados Vai ter 190 de ataque Uma afiação azul Interessante Elemento de água 15 Afinidade 0 Engaste nível 2 E podemos fazer também Um reforço de água Nível 3 Aumentando ainda mais O nosso dano De elemento água Para elemento raio A gente pode voltar Para a árvore do zinogre A fulgor do usurpador 2 Ela vai ter 180 de ataque Elemento azul Raio 22 Afinidade 0% E a gente pode fazer Um aumento nela Reforço de raio Nível 1 Para a arma de gelo A gente pode usar A arma do bariote Nesse momento A neve escariotes 2 Ela tem ataque 160 Afiação azul 18 de gelo Afinidade 20% E dois engaste Nível 2 Podendo ainda Fazer o aumento Aqui A gente pode fazer O reforço de ataque Nível 3 Nessa arma Para elemento dragão A gente vai seguir Aqui na árvore Da guilda 2 Então a gente tem A alta ir 2 Ataque 160 Afiação azul Elemento dragão 22 Afinidade 12% E a gente pode fazer Um aumento Ainda na arma Com reforço de ataque Nível 3 Beleza? Nesse momento do jogo A gente já vai ter disponível Os adornos de elemento Então eu recomendo Que vocês forjem Os adornos de elemento Para colocar na build Conforme o elemento Que você está usando No momento Para aumentar ainda mais O nosso dano elemental Beleza? Então tem a joia da chama Joia do riacho Joia relâmpago Joia geada E joia dragão E aqui na build A gente vai ter Os espaços Para isso Então aqui A gente tem Um slot nível 1 Mais 2 Mais 2 Com isso A gente já tem 5 slots Disponíveis Para colocar Os adornos Aí de elemento Tá? E aumentar o nosso dano E ainda Fica sobrando Aqui um slot Nível 2 E um slot Nível 1 Depende aí De qual arma Você está Utilizando E você pode Preencher esses slots Que estão restando Com alguma skill Do seu interesse Com isso meus amigos A gente encerra Aqui o vídeo Espero que tenha Te ajudado Se ajudou Não esquece De deixar Sua avaliação Que é importante Mais um comentário E também É sempre bom Saber A galera Que está assistindo Os vídeos E a galera Que também Está caindo De paraquedas Então não esqueça De deixar Um comentário Se você quiser Apoiar esse canal Considere Se tornar um membro Apoiador Tem a opção Aí do botãozinho Azul As opções São bem acessíveis E ajuda demais Se você curte O conteúdo Aqui do canal Beleza? Eu sempre deixo Alguns links Aí na descrição Também da Amazon Do AliExpress Se você for comprar Algo nessas lojas Acessem elas Por um dos meus links E qualquer coisa Que você comprar Por lá Você vai estar Apoiando o canal Tá? Eles sabem Que vocês são Direcionados aqui Pelo canal Isso ajuda Demais mesmo E reforça O convite Para entrar Em nosso Discord O link Vai estar Na descrição Então é isso Meus amigos Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu e fui Tchau Tchau Tchau